Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é e sempre, amém Aleluia A fiel Jerusalém Canta um hino triunfal Celebrando jubilosa Jesus Cristo à luz pascal A serpente é esmagada Pelo Cristo leão forte Que ressurge e chama a vida Os cativos pela morte Ele vem se refugindo De grandeza e majestade Ele faz de céus e terra Uma pátria de unidade Nosso canto suplicante Pede ao Rei ressuscitado Que receba no Seu reino O Seu povo consagrado Ó Jesus do vosso povo Sede o júbilo pascal Daia aos novos pela graça A vitória triunfal Glória a vós Jesus invicto Sobre a morte triunfante Com o Pai e o Santo Espírito Sois luz nova e radiante Dá-me a vida, Senhor, por vosso amor Aleluia Vós está esperto Ó Senhor, perto de mim Todos os vossos mandamentos São verdade Clamo de todo o coração Senhor, ouve-me Quero cumprir Quero cumprir vossa vontade Fielmente Clamo a vós, Senhor Salvai-me Eu vos suplico E então eu guardarei Vossa aliança Chego antes que a aurora E vos imploro E espero confiante Em vossa lei Os meus olhos antecipam as vigílias Para de noite meditar vossa palavra Por vosso amor Todos os vossos mandamentos Todos os vossos mandamentos são verdade Desde criança Desde criança aprendi vossa aliança Que firmastes para sempre E eternamente Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Vós está esperto Ó Senhor Perto de mim Todos os vossos mandamentos São verdade Dá-me a vida, Senhor Por vosso amor Aleluia Os que venceram Entoava o canto de Moisés O servo do Senhor E o canto do Cordeiro Aleluia Ao Senhor Quero cantar Pois fez brilhar A sua glória Precipitou no mar vermelho O cavalo e o cavaleiro O Senhor é minha força E a razão do meu cantar Pois foi Ele Neste dia Para mim Libertação Ele é meu Deus E o louvarei Deus de meu Pai O honrarei O Senhor é um Deus guerreiro O Seu nome O Senhor é onipotente Os soldados e os carros O faraó jogou no mar Ao soprar a vossa ira Amontoaram-se as águas Levantaram-se as ondas E formaram-se as ondas E formaram-se as ondas E formaram-se as ondas E formaram-se as ondas Imóveis se fizeram Em meio ao mar As grandes vagas O inimigo tinha dito Ei de segui-los E alcançá-los Repartirei os seus despojos E minha alma saciarei Arrancarei da minha espada E minha mão os matará Mas soprou o vosso vento E o mar os recobriu Afundaram como chumbo Entre as águas agitadas Quem será igual a vós Entre os fortes Ó Senhor Quem será igual a vós Tão ilustre em santidade Tão terrível em cruezas Em prodígios gloriosos Estendestes vossa mão E a terra os devorou Mas o povo libertado Mas o povo libertado Conduzestes com carinho E o levastes com poder A vossa santa habitação Vós Senhor Vós Senhor o levareis E o plantareis E o plantareis Em vosso monte No lugar que preparaste Para a vossa habitação No santuário No santuário construído Jesus Cristo Senhor Nosso E o Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Os que venceram entoava o canto de Moisés O servo do Senhor E o canto do Cordeiro Aleluia Foi comprovado o seu amor para conosco Aleluia Aleluia Cantai louvores ao Senhor Todas as gentes Povos todos festejai-o Pois comprovado é seu amor para conosco Para sempre ele é fiel Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Foi comprovado o seu amor para conosco Aleluia Ninguém dentre nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo Se estamos vivos é para o Senhor que vivemos Se morremos é para o Senhor que morremos Portanto, vivos ou mortos, pertencemos ao Senhor Cristo morreu e ressuscitou exatamente para isto Para ser o Senhor dos mortos e dos vivos O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo. O Senhor ressurgiu do sepulcro. Aleluia, aleluia. Cristo morreu e dentre os mortos ressurgiu, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a Seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso Salvador, na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvar-nos do poder dos inimigos, e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a Sua santa aliança. E o juramento abra ao nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo. A Ele nós se vamos sem temor, em santidade e em justiça adiante dEle. Enquanto perdurarem nossos dias, serás profeta do Altíssimo Menino. Pois irás andando à frente do Senhor, para aplanar e preparar os Seus caminhos. Anunciando ao Seu povo a salvação, que está na remissão de Seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que é sobre nós, para brilhar o Sol nascente. Para iluminar a quantos jazem entre as trevas, e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo morreu e dentre os mortos ressurgiu, para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia. Roguemos com alegria a Cristo, Pão da Vida, que ressuscitará no último dia os que alimentam a mesa de Sua palavra e de Seu corpo, e digamos. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Filho de Deus, que ressuscitastes gloriosamente dos mortos, como o Senhor da Vida, abençoai e santificai a humanidade inteira. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Senhor Jesus, fonte de paz e de alegria para todos os que creem em vós, fazei-nos viver como os filhos da luz, na alegria do vosso triunfo pascal. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Confirmai a fé da vossa igreja, peregrina sobre a terra, para que dê ao mundo o testemunho da vossa ressurreição. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Vós, que depois de muitos sofrimentos entrastes na glória do Pai, mudai em alegria a tristeza dos que choram. Dai-nos, Senhor, paz e alegria. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus eterno e todo poderoso, vós nos fizestes participar de vossa própria vida, pelo novo nascimento do batismo. Conduzi a plenitude da glória, aqueles a quem concedestes pela justificação o dom da imortalidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida. Obrigado.